Pessoal, olha só que bacana, acabei de pegar aqui um cupom de desconto para a Madeza, um cupom que vai me dar muito desconto Eu peguei esse cupom aqui galera, no site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto É parceiro da Madeza, então você consegue um monte de cupom aqui todos os meses, atualizado Eu já vou testar o cupom com você, para te mostrar que está funcionando, inclusive não pula o vídeo, não fecha o vídeo Porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons bônus, vou deixar o link pessoal dessa lista de cupom para você É atualizado aqui na descrição do vídeo, o link também está aqui abaixo no comentário fixado Então eu peguei o cupom aqui nessa lista galera, e vou aplicar aqui em um armário de cozinha Então olha o preço do armário, R$1.769, se eu colar aqui o cupom e adicionar, cupom aplicado com sucesso R$1.681 ficou, quase R$100 de desconto no cupom galera Então o cupom está funcionando galera, e aliás você consegue vários outros cupons aqui nessa lista Da Madeza, em parceria com o Cupom99, tem link de oferta de cupom Inclusive como eu havia falado já, o link desses cupons está tudo aqui para você na descrição No comentário fixado, para você pegar os cupons da Madeza atualizado Eu também vou deixar para você, no link do comentário fixado Cupom de desconto de lojas bônus, que são os cupons do Madeira Madeira, Moble, Amazon e Casos Bahia Cupom99 tem parceria com todas essas lojas também Inclusive nessas lojas você consegue comprar também móveis mais barato Com cupom de desconto, com ofertas galera Hoje, só para você ter uma noção, hoje o Cupom99 já é um site de cupom de desconto Parceiro de quase mil lojas da internet Então você consegue um monte de cupom para um monte de loja E na descrição do vídeo também está o link para você Dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 Então você consegue também entrar dentro desses grupos E ter acesso diariamente ao monte de cupom de desconto da internet Inclusive cupom Madeza, ofertas, promoções, cupom de desconto bem legal Então todos os links que você está buscando estão aqui abaixo do vídeo Descrição e comentário fixado Lembrando vocês que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo É só você estar comentando aqui abaixo nos comentários Que eu estarei te respondendo na medida do possível Ok galera? Então deixa muito like, se inscreva no canal Vou ficando por aqui até um próximo vídeo Valeu e tamo junto!